Tinha outra pergunta voltando a esse assunto, vamos até ter uma pergunta aqui da arroba comadroxeda2, ela perguntou, o Pablo já vacilou com você? Muitas vezes, aqui vacila, ele vacila esse cara, é um vacilão, rapaz, o cara é acostumado a jogar, vai em casa lá, entra no baninho para os inéditos, sortar um barro, ele taca papel e gênero dentro do vaso, o cara é foda, aí é barculino, aquela vez que eu quebrei seu encanamento, tinha que trocar a caixinha que ele quebrou, a caixinha de descarga, caiu o bêbado lá dentro lá, foi se apoiar lá, achou que o Bitério dele era grandão, mas na verdade não era, apoiou lá e caiu lá e arrebentou tudo. Ah, acontece, né? É, acontece. Você falou anteriormente, é o álcool do momento. É, o que o álcool não faz, né? É o álcool do momento. Mas ele estava bom ainda, ele só tinha tomado só umas duas garrafas de vódica só e fora é cerveja, mas estava bom ainda. É complicado, acontece. Acontece. Acontece, essa parte eu vou cortar. Vai, não. Mentira, eu não vou, não. Não, não. Tchau. Tchau.